O Sr. Eric Leandro me pediu permissas. Permissas, prof, quero falar com você. Na oficina da Porta Sagrada, ele chegou a porta. Me pediu permissas que me sentem, sentem-se à minha frente, e sentem-se à minha frente como está o meu amigo garoto. Sentem-se. O Sr. Eric Leandro me pediu. O Sr. Eric Leandro, prof, se eu vim cá cá ayer, às 5 da tarde. Ayer, dia... O dia... O dia... Trinta ano? Do dia trinta. Ayer, trinta às 5 da tarde, 5 pm. O Sr. Eric Leandro, eu vim cá cá, humildemente, para lhe pedir. Eu me perdoe. Ainda bonita a atitude. É uma bonita atitude, sem boda. Que me perdones. Abrei coisas que não estavam corretas. E mais, prof. Tu me vestes a mano, tu me ajudaste. E eu te considero dos melhores internadores que passaram no Carabuelita. Ele que venga a esta mesa agora, aqui, a falar que há globo. E que eu estou a falar de me vendo. Mentira ou a verdade. Ele que venga cá. Os dedos lhe podem lhe amar agora se querem. O dedo foi um dos melhores internadores que passou pelo Carabuelita. Eu fui no erro, a resposta. Perdone-me. Quais foram as minhas palavras? Mira, erro. És um internador do meu? Eu, com a tua idade, também cometi muitos errores. Um internador vai aprendendo, ano a ano, com os errores e com as coisas boas e malas que eles passam na vida. Tu aprendeste. Isso aí eu me ensinei a se partir. Tchau. Tchau.